Vamos comparar 9,97 com 9,798. Para ver qual dos números é maior, gosto de começar pelos valores posicionais maiores e daí seguir para os menores, até encontrarmos alguma diferença. Ambos têm 9 unidades. Na casa das unidades, parecem equivalentes. Passemos agora à casa das décimas. O número da esquerda tem um 9 na casa das décimas. E o da direita tem um 7 na casa das décimas. Já os podemos comparar. Vamos escrever ambos os números. Este é 9 mais 9 décimas. Ainda não chegamos à casa das centésimas. Até agora, nas duas casas que observámos, o da direita é 9 mais 7 décimas. Mais 7 mais 7 décimas. Isto já nos diz que o número da esquerda é o maior. Como percebemos isso, ainda temos muitos números à direita. Temos aqui 98 à direita e aqui o 7 à direita. Mas pensemos assim. Independentemente dos números que tenhamos, mesmo prolongássemos o lado direito tanto quanto possível, continuaríamos a ter um número menor do que 9,8. Mesmo que aumentássemos as milésimas, mesmo que fôssemos de 9,798 para 9,799 e depois para 9,8, teríamos de aumentar o número para chegar a 9,8. E este número é 9,9. Basta olharmos para a discrepância entre os valores posicionais maiores para vermos qual é o maior número. Este tem 9 décimas e este tem 7, independentemente do número que tivermos nas centésimas ou das milésimas. Para que isso fique bem claro, vamos somar estes números e compará-los em forma de frações. Vamos continuar. Aqui temos 7 centésimas, temos 7 centésimas e aqui temos 9 centésimas. Aqui temos 9 centésimas. Por fim, aqui temos 0 milésimas. 0 milésimas. E aqui vou usar outra cor, já usei o azul. Aqui temos 8 milésimas. Mais 8 sobre 1.000. Vamos converter tudo para milésimas para podermos somar tudo e ficar com duas frações com o denominador 1.000 ou frações em milésimas. 9 é o mesmo que 9.000 sobre 1.000. 9 décimas, vejamos. Se multiplicarmos por 10, ficamos com 90 sobre 100. Se voltarmos a multiplicar por 10, ficamos com 900 milésimas. 7 centésimas. Se multiplicarmos por 10, ficamos com 70 milésimas. Agora fazemos o mesmo deste lado. Mais uma vez, 9 é igual a 9.000 sobre 1.000. Mais 700 sobre 1.000. Mais 700 sobre 1.000. Mais 90 sobre 1.000. Mais 90 sobre 1.000. Multipliquei o numerador e o denominador por 10. Mais 8 sobre 1.000. Mais 8 sobre 1.000. Quanto é o número da esquerda? O número da esquerda é... Quantas milésimas é? É 9.970... Ah, não, desculpem. É 9.798 milésimas. Estamos a comparar dois números que têm o mesmo número de milhares. Este tem 9 centenas e este tem apenas 7 centenas. Apesar de este ter quase 8 centenas, 8 centenas continua a ser menor do que 9 centenas. Seja como for, o número da esquerda é maior do que o da direita. Comenzão. 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 Por isso. Comenzão. Comenzão. Obrigado.